Fazer solo entre os acordes, no meio dos acordes, aquela brincadeira que a gente faz entre um acorde e outro ou quando o cantor está respirando, no momento da música a gente faz uma brincadeira ali essa técnica é muito legal, muito bonita, mas muita gente não sabe fazer acaba embolando o tempo, misturando tudo e essa técnica de solo entre os acordes, além de ser muito bonita ela é muito importante para desenvolver destreza, afinação, você não perder o tempo então isso deixa o músico mais aguçado vale a pena estudar, mesmo que seja uma coisa mais simples, como eu vou passar hoje uma técnica simples para todo mundo estudar como eu falei no início, até para quem está iniciando intermediário vai conseguir estudar, porque eu criei uma maneira aqui de todo mundo poder estudar fica comigo até o finalzinho, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula e claro, mais uma aula e show de bola Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical não deixe de curtir lá embaixo esse vídeo, essa aula dando um joinha, ative o sininho também para você não perder nenhum vídeo novo se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro e claro, compartilhe aí com a galera toda esse vídeo que está precisando e quer aprender só lá entre os acordes, tá bom? essa técnica é muito legal e exige estudo mas fica legal quando você começa a desenvolver porque você acaba treinando ouvido, destreza, escalas, acordes, tempo tudo isso é desenvolvido nessa técnica essa técnica também ajuda a gente solar quando o cantor tem aquele pedaço ele canta, tem aquele pedaço da música e fica parado sem a voz é o momento de você brincar um pouquinho com violão, guitarra então te ajuda também nesse momento aí então eu vou passar uma técnica aqui nova, diferente e fácil você nunca viu dessa maneira mas eu tenho certeza que você vai ficar assim abismado de tão fácil que é e todo mundo vai conseguir treinar você conhece a música do Parabéns para você? eu acho que todo mundo que começa a estudar violão aprende a tocar a melodia do Parabéns para você por exemplo, tocando em Ré maior aqui geralmente, acho que a grande maioria mesmo sendo em outro tom conhece essa melodia então a técnica que eu criei, eu vou pegar essa melodia aqui eu vou subdividir em partes e vou te mostrar como você vai estudar e criar solos usando a mesma melodia entre os acordes show de bola eu vou sempre colocar a tablatura aqui para ajudar, tá bom? do exercício que a gente está fazendo se você não sabe tablatura eu vou colocar aqui na descrição um vídeo onde eu explico como ler e escrever os símbolos das técnicas na tablatura, tá bom? dá uma olhadinha lá e volta que vale a pena então, como eu disse, eu vou pegar o Parabéns eu vou dividir em partes a primeira parte é isso aqui, ó não é isso? então, eu vou pegar esse pedaço da melodia eu só vou substituir a parte aqui que eu faço Ré, Dó, Sustenido aqui e vou fazer o contrário vou fazer o Dó, Sustenido para o Ré e uma ligadura tudo bem? mesmo o Dó, Sustenido não pertencendo à escala que eu vou tocar que é a escala de Sol a gente utiliza como se fosse uma nota Blue Note aqui, ó fica legal o Parabéns é isso eu peguei as mesmas notas e criei um fragmento olha como é que fica eu vou utilizar o acorde Sol com sétima maior Mi menor Mi menor com sétima também às vezes, eu vou trocar tanto faz, né? vou fazer Dó com sétima maior assim ou assim dependendo da hora tanto faz, tá bom? Lá menor com sétima e Ré com sétima e Ré, Sustenido que é bonito aqui, ó Ré com 4, 7, 9 então a sequência e vou utilizar esse mesmo fragmento entre os acordes toda vez que eu mudar o acorde entre eles eu vou fazer esse fragmento uma coisa legal aqui uma dica já para você entender esse mesmo fragmento começando aqui na segunda casa eu vou fazer depois aqui na sétima casa a mesma coisa que eu fizer aqui eu vou fazer aqui na sétima casa e vai dar certo olha só que dica legal presta bem atenção eu vou tocar usando o primeiro fragmento é a primeira dica na sétima casa e vai dar certo Olha que show de bola As notas do Parabéns Só que eu criei Um fragmento Troquei, inverti as notas O posicionamento delas Ficou legal Show de bola Eu vou usar sempre os mesmos acordes O primeiro grau O sexto grau O quarto grau Do campo harmônico O segundo grau menor do campo harmônico E o quinto grau do campo harmônico Sempre os mesmos acordes Para vocês entenderem Que dá para fazer vários fragmentos Vários solos diferentes Na mesma música Agora o segundo pedaço do Parabéns Olha Com esse segundo pedaço Eu vou utilizar a mesma técnica Que eu passei Eu vou pegar o contrário agora Ao invés de eu fazer esse Mi Ré Eu faço ao contrário Fazendo a ligadura para cá Uma observação Eu estou tocando o Parabéns No tom de Ré Por que está dando certo? Porque eu estou usando a nota Blue Note Aqui E não atrapalha E o Ré é o quinto grau de Sol Então ele é tom vizinho De Sol Então Mesmo a nota não pertencendo Como eu fiz anteriormente Do Sostenido Eu fiz ao contrário Fiz uma nota Blue Note Aqui que fica legal Fica show de técnica de estudo E técnica de mestre Então vamos lá Vou fazer ao contrário O Parabéns é isso A segunda parte Então eu vou pegar agora E vou fazer ao contrário E vou cair no acorde Olha como é que fica Show de bola E por que dá certo Essa música do Parabéns? Porque ela começa As notas Que se iniciam E dão prosseguimento Sempre a cada pedaço Do Parabéns Elas começam No tempo fraco E isso Ajuda a gente Não desafinar No solo Então A gente precisa Tomar cuidado Na nota Que no tempo forte Como eu tenho Vários vídeos aqui falando Então por isso Que dá certo Ela começa No tempo fraco No alto Então Começando No tempo fraco Você consegue adaptar Em vários acordes Então por isso Que eu estou conseguindo fazer Lembrando Que tudo que eu fizer aqui Eu vou começar também Na sétima casa aqui Igual aqui Olha que legal A mesma coisa Na sétima Viu a ideia Da técnica Fiz uma ligadura E um vibrato Muito show de bola Serve pra guitarra Pro violão Então vamos lá Fazer Sétima Olha que legal Nem parece a música Do parabéns Só fiz uma inversão Ao contrário E utilizei As mesmas notas Primeiro E segundo Pedaço Do parabéns Agora eu vou utilizar O terceiro Pedaço Do parabéns Que é esse pedaço Aqui Marcou Ele vai ficar Bom Vai ficar Show de bola Eu vou suprimir Essa nota aqui Essa última nota Eu vou fazer Uma ligadura Aqui no Dó Pro Ré Fica show de bola Tá Lembrando que Os Dó Seguindo aqui Não pertencem ao Sol Mas eu tô usando Como fosse uma nota Blue Note Tá bom Vamos lá Ó Seria isso aqui A técnica Ó Entendeu Se fosse pra sétima Seria Dá pra fazer mais lento Um pouquinho mais rápido O importante É seguir Essas técnicas Essas dicas Que eu tô passando Eu vou fazer Tudo agora Com essa nova técnica Do terceiro Pedaço Parabéns Sétima Legal né Olha que legal Show de bola Dá pra brincar com o ritmo Eu posso colocar o ritmo Seis por oito Aqui também Que é usado muito Nas igrejas Ó E assim vai né Dá pra brincar com o ritmo O importante É entender a técnica Pra você tocar afinado Usar As notas Que estão combinando Com o acorde Mesmo No caso Que eu usei O dó sostenido Que eu falei Que eu tô dentro Do tom de ré Aqui no parabéns Mesmo não Pertencendo ao sol Eu utilizei Uma técnica Que é usada Muito em blues Que é a nota Blue Note É uma nota Meio tom Da nota Que eu quero chegar Mesmo que ela não Pertença Aquela escala Mas eu faço Uma nota No tempo fraco Fazendo uma ligadura E chegando na nota Que é o ré No caso Que é o dó sostenido Chegando no ré Ó Ela pertence É o ré Mas não pertence Ao sol Mas fica legal Ó Fica legal Entenderam? E aí tá gostando Do conteúdo Dessas dicas Então compartilha Com a galera Ajude seu amigo Que está precisando Estudar essa matéria De solo Solaitos acordes Muito legal Muito bonito Então O importante É desenvolver Pega do início A primeira parte A segunda A terceira Se estiver muito rápido É só diminuir A velocidade Aqui no YouTube Que dá pra fazer isso Tá? E acaba te ajudando A estudar Se você está com dificuldade Na velocidade Tá bom? Vou passar a última dica Aqui Não saia daí Dica muito valiosa Que é usar agora O último pedaço Do parabéns Pessoal Rapidinho aqui na aula Você que está precisando Estudar na harmonia Mas tem dificuldade De entender essa matéria Mas precisa desenvolver Nesta matéria Ficar fera na harmonia Eu preparei um curso Com 36 aulas Em vídeo Da material em PDF Bônus de estudo De improvisação Uma didática Inovadora Eu dou exemplos Práticos Em todas as aulas Com violão Você realmente Vai gostar E vai aprender De verdade Todo o processo Harmônico Desde o início Até o final Tá bom? Essas 36 aulas Com certeza Vão te ajudar Eu vou colocar o link No meu canal No meu site Na descrição Desse vídeo Tá bom? Se você quer estudar Só o campo harmônico Eu também tenho Um book Muito legal Completo Onde você vai entender Todo o processo Do campo harmônico Como chega nos acordes Muito legal Eu vou colocar também Na descrição Aqui também O direcionamento Dá uma olhadinha Nas páginas Lá Que você vai gostar Tá bom? Tanto o ebook Quanto O curso Vocês vão estudar Na plataforma Hotmart Tá bom? Uma plataforma segura Vale a pena O curso é vitalício E o ebook Também Tá joia? O ebook Depois de um certo tempo Lá Você consegue até baixar Tudo se você quiser Tá bom? Dá uma olhadinha Lá que vale a pena Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vamos voltar Para a aula Que a aula realmente Hoje está Show de bola Voltando aqui Para a aula Só uma observação Usem bastante técnica Tá bom? Porque valoriza o solo Quer fazer uma ligadura Um hammer E faz um vibrato Fica legal Por exemplo Quer fazer um Um pulo Fica Uma ligadura ao contrário Tudo isso valoriza O teu solo Às vezes você vai fazer Uma música Igual Parabéns Que é a terceira parte Que é a terceira dica Toquei sem técnica Agora Até o parabéns Fica mais bonito Entenderam a jogada? Então estude com calma Que vai dar certo Então Repassando O terceiro pedaço É esse E agora Eu vou fazer O fragmento Dessa maneira Aqui E também Vou utilizar Agora Eu vou vir Para a oitava Casa Quando eu fizer Tudo bem? Então Lembrando Que é o mesmo Fragmento Aqui na terceira Casa Agora E agora Aqui na oitava Casa Então vamos lá Terceira Casa Oitava Legal, né? Olha que legal Muito show de bola Técnica e dica de mestre Estude com calma Eu tenho certeza Que você vai conseguir Lembrando Que você pode Diminuir a velocidade Aqui no youtube Muita gente não sabe disso É só chegar no próprio vídeo Aqui Dá uma olhadinha Tem um lugarzinho Para você diminuir A velocidade Do vídeo Tá bom? Dá para estudar Para quem está começando Às vezes é mais difícil Está muito rápido Mas vale a pena Pega todos os quatro pedaços Perceberam que eu peguei Se não é inscrito Se inscreva no canal Tá bom? Um forte abraço a todos Que Deus abençoe E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau 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 Tchau